A revoada vai começar É o DJ Deve Onze Aê, fica à vontade, tá? A sua ação tá liberada Brinca lá, voltei, piranha Se derrete, querida Beijo, tchuca Esse é o DJ Deve Onze Esse é o DJ Deve Onze E o DJ Deve Onze Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai É a direira de outro Vai no movimento, vai, vai no movimento Vai no movimento, vai, vai no movimento Vai no movimento, vai